Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar um chester, que é simplesmente maravilhoso. Chester geralmente é uma carne que resseca um pouquinho, então a gente vai usar manteiga para que ele fique super suculento e fica simplesmente divino. Vamos temperar essa manteiga com sal, pimenta do reino, nós vamos usar raspas de laranja, você vai tirar só essa partezinha amarelinha da laranja, não pegue a parte branca, senão vai trazer amargor. O alho tem que estar bem trituradinho, vamos colocar o suco da laranja, mexer um pouquinho só para a manteiga terminar de desmanchar. O ideal é usar a manteiga temperatura ambiente, mas eu acabei esquecendo de retirar antes, então eu coloquei ela gelada, mas ela vai desmanchando rapidinho, não tem problema. E vamos colocar salsinha fresca, azeite, o azeite é muito importante, ele não vai deixar essa manteiga queimar quando levarmos o chester para o forno. E aí vamos misturar tudo. Olhem como a manteiga ficou, vamos ao preparo do chester. Na cavidade, vamos colocar pimenta do reino e sal. Nós temos meia cebola, vamos colocar dentro da cavidade do frango, ela vai trazer sabor e suculência, não vai deixar ressecar. Vamos colocar um quarto da laranja com casca e tudo, vai perfumar o nosso frango e duas folhas de louro. Agora com os dedos, nós vamos soltar a pele do chester. Você pode fazer o mesmo processo com o peru, tá? Chester ou peru. Então vamos soltar essa pele, porque é aqui dentro que nós vamos colocar a manteiga. Se precisar, utilize a faca, mas com bastante cuidado. Olhem como a pele solta todinha. Aqui nas coxas também, outro lado também. E agora vamos colocar a nossa manteiga. Então com o auxílio da colher, vou virar aqui para vocês verem melhor. Você puxa com a pele, retira a colher e olhem, vai esparamando a manteiga por dentro da pele, por todo o peito do chester. Vai trazer muito sabor e não vai deixar o chester ressecado. Você vai fazer isso com as coxas. Olhem, é só ir puxando a pele que a manteiga vai deslizando. Vamos virar o chester com cuidado. Vamos soltar a pele do outro lado, como fizemos no peito, que é bem mais fácil de soltar. Vamos colocar a manteiga e espalhar bem como fizemos do outro lado. Agora com um barbante, vamos amarrar as pernas, para que seu chester não fique todo arreganhado depois. Então vai para o forno assim, ele vai ficar muito mais bonito na mesa. E vamos pegar a manteiga que sobrou e vamos colocar por cima do chester. Ah, o chester vai ficar muito gorduroso com essa quantidade toda de manteiga. A gente vai colocar bacon também. Não, gente, não fica. A gordura ela vai toda para o tabuleiro. Vai deixar o nosso chester suculento e a gordura vai ficar no tabuleiro. Vocês vão ver o resultado final, vou mostrar para vocês. Então vamos espalhar bem a manteiga. Já ligamos o forno para pré-aquecer a 200 graus. Agora vamos regar azeite. Esse azeite também é muito importante para que a manteiga não queime. Então pode regar bastante azeite. Nós vamos levar ao forno, aumentar agora o forno para 250 graus. E vamos deixar o nosso chester lá de 10 a 15 minutos. Só para essa manteiga começar a derreter. Olhem, colocamos no forno. Retire com cuidado, porque já está bem quente. Olhem, a manteiga já derreteu. Dá para vocês verem a manteiga no tabuleiro. Ele vai assar nessa gordura da manteiga temperada. E vamos colocar as fatias de bacon. Essas fatias de bacon é opcional. Se você quiser, não tem necessidade. Aí nesse momento é só você cobrir o chester com o papel alumínio. Mas com o bacon, nossa, traz um sabor incrível. E a gordura do bacon também vai derreter e ficar toda no tabuleiro. Vamos cobrir com papel alumínio. Vai voltar para o forno a 240 graus por 1 hora e 30. Depois vamos retirar o papel alumínio. Vamos retirar o papel alumínio. E olhem isso. Tomem muito cuidado. O tabuleiro está muito quente. Já criou bastante caldo do frango e a gordura do bacon e da manteiga também. Vamos regar um pouquinho desse caldo com a gordura do bacon e da manteiga. E ele vai voltar ao forno a 250 graus por 40 minutos. E aqui está o nosso chester com manteiga aromatizada e bacon. Acabamos de retirar do forno. Vamos servir. Servimos o nosso chester com as nossas batatas rústicas. Tem uma receita aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E temos um molhinho agridoce que também temos aqui no canal. Olhem que maravilha que fica esse chester. E agora é o momento que todos esperavam. Vamos cortar para vocês verem como ficou por dentro. Super macio. Super suculento. E essa é a nossa receita de hoje. Agradeço por ficarem até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar. E se inscrever no canal. Que maravilha. Até a próxima. Tchau, tchau.